Fala galera, estamos aqui de novo Viana e lá na frente já tô vendo o meu primeiro dinossauro que eu vou caçar Vamos ir a toda velocidade, ele tá deitado ali, provavelmente tá recuperando, ele nem viu a gente Vamos chegar assim como? Atacando Tá aqui ele ó, aí ó, mordi, mordi, eliminei Caraca que susto, mandar amizade Aí pronto Pegou O cara furtou a carcaça e saiu correndo Que isso, deixou nada E ali eu já tô vendo que tá cheio de dinossauro também ó Temos espinossauro, tá tendo batalha lá Caraca, o maluco já tá lá aliás Bota rápido Vamos ir então né Vamos se misturar com a galera Tem aqui um dragão eu acho Olha o dragão ali ó, fúria da noite Pior que eu acho que é o fúria da noite mesmo Olha aqui velho, é o fúria da noite Versão monstro Vamos chegar e morder ele também Aí ó, vamos eliminá-lo Aí já deu com umas mordidas Quase Foi embora Ó, aqui tem um deino Tá cheio de outros dinossauros também Tá tendo batalha aqui Já vou me afastar Eita nossa Nem quero me meter E o mais legal de tudo isso É que tem algumas abóboras aqui Já que temos o Halloween chegando Já atravessei aqui pro outro lado Aí ó, perfeito Eita nossa, começaram a se morder ali do nada Eu até poderia ajudar Mas É, eu vou ajudar O cara é parceiro nosso Aí ó, chegando atrás Toma Mordi Aê galera Tacamos aqui o terror Botamos pra correr o espinossauro Opa, valeu Já vou sair aqui porque eu tô cansado Enfim, agora eu vou ter que encontrar um local aqui pra deitar e me recuperar Já que eu tô muito machucado Eu acho até que eu vou deitar por aqui ó Bem escondido Não tô sendo seguido por ninguém O que é bom Tá, passou um herbívoro aqui do lado Já estou recuperado agora, beleza Deu pra se alimentar de algumas carcaças O que é muito bom Ali na frente tem um sentado Vamos chegar nele ó Chegando aqui Toma Mordida e mordida Aí ó Mais mordida Aí Bora, bora, bora Vou pegar ele Aí, aí, aí Aí acertei uma Vamos girar aqui Toma Ah, cansou, né brother Aqui ó Aí, mordi de novo Opa Corre pra cá Muito bom essa estratégia de girar na pedra Aí já tô atrás do cara de novo Opa, opa, opa Calma Tirando aqui Ó, tomou uma mordida Ó Tomou outra minha Aí Ah, já era, caiu Mandar amizade pra ele Aí Carnívoro protegendo o carnívoro É que aqui é assim, né Deathmatch mesmo Loucura pra tudo quanto é lado Generalizada E sim, pra quem não sabe E sim, pra quem não sabe Basicamente o Deathmatch Você não precisa ficar na carcaça Nem nada É só sair correndo Batendo aleatoriamente E daqui de cima De lofossauro também Tá bom, né? Vamos girar aqui E vamos deixar eles se divertirem ali embaixo Vamos sair correndo Acho que eu tô vendo um outro bicho aqui Vamos tentar evitar caçar carnívoro Até porque vocês viram que um ajudou a gente Nem precisava ainda Vou tirar Tá, menos esse Tiranossauro Rex Porque ele tentou me morder E olha só aqui no meio do mato Ó o Dilinho aqui, ó Ó o Dilinho, ó o Dilinho Ó o Dilinho, ó o Dilinho Coitado do cara, velho Só tá aqui um terror psicológico mesmo Por que tu tá evitando caçar carnívoro? É verdade Caraca, isso aqui me lembra muito o Avatar Sério mesmo E olha só ali Tá tendo mais batalha Tem o Spinosauro lutando contra alguns pequenos Tem até... Olha Caraca, tem a nossa família ali Vamos chegar correndo Enquanto isso tá rolando a loucura aqui do lado Vamos passar pra cá Aí, ó E aí família Mandar amizade Aê Muito bom Conseguimos encontrar mais novianas aqui Já vou agachar e levantar Aí, ó Beleza Vou deitar também um pouco mais Pra recuperar 100% E deixar os caras se atacando ali do lado Eu vou tentar ajudar o máximo de carnívoros que eu conseguir Tipo, eu vou derrubar aquele Denocheiros ali Que tá atacando o nosso amigo Espino Toma, ajudei E agora quem será que a gente irá atacar? Vamos ver Ó, ali tá tendo batalha Parece que estão atacando o Eutro e o Ceratops Vamos ajudar, né? Aí, ó Cheguei correndo Vamos atrás Aí Tô colado Vamos lá, vamos lá Ah não, chegou aqui o pequenininho Socorro aí, por favor O cara tá atrás de mim Não, alguém me ajuda Aí, parou já Caraca, velho É que aqui é carnívoro versus herbívoro Ó, tá atacando ali de novo Vamos chegar correndo e ajudar Ó, isso aí Toma Mordi, mordi, mordi Eita Ah Tomei muito Isso aí, vamos derrubar ele Aê, muito bom Peraí que eu vou chegar aqui atrás Aí, ó Tô mordendo Aí Vamos ver Se a gente consegue Aí, isso O cúmplice ainda ajuda alguém Entra na água Eu não entendi o que ele falou Não Aí, beleza Consegui escapar Nossa Olha a minha vida Aí, vamos subir aqui Pronto Caraca, lá tá ele, ó Vem então Se quer vir na minha, vem Se quer vir na minha, vem Aí Morde, morde, morde Eliminado Aê, eu fiquei com literalmente nada de vida É um tapa Um sopro E eu faleço Ó, apareceu aqui mais um dragão office Ok Ali do outro lado tem um espinossauro Tá passando aqui um giganotossauro muito bonito, aliás Ou é um acro Não sei Mas enfim Vou precisar me recuperar aqui E infelizmente a gente tá O cara passou e deu uma rabada na minha cara Não, não faz isso não, não, não Tá bom E bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Divertido Foi muito engraçado A gente se divertiu demais Pelo menos Eu me diverti Deu pra batalhar bastante Ainda fizemos algumas amizades Foi muito épico Tivemos batalha aqui de carnívoros Versus herbívoros E também alguns carnívoros Tentando atacar a gente E eu espero que realmente tenham gostado mesmo Então valeu a todos Muito obrigado Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos E fui E olha só Cheguei aqui no mercadinho Muito legal E claro né Batalha acontecendo ali na frente Não poderia Não ter No caso Vamos só chegar e ajudar Atacando esse cara aqui Toma Aí ó Já mordi Vou pegar ele Ele já tá correndo Já tá com medo Já nem sabe o que tá acontecendo Ah vou eliminar facilmente ó Já vai cair aqui Eliminado Aí pronto Eliminado Valeu Agora sim tá tudo suave Vambora porque o outro Tentou me atacar ali Valeu Falou Tentou me atacar ali 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 Tentou me atacar ali